Olha, um homem foi assaltado na porta de casa em Marechal Hermes. Veja. O crime aconteceu às 6h20 da manhã em Marechal Hermes. O morador chega em casa e é surpreendido pelos assaltantes assim que desce do carro. A ação dos bandidos é rápida. Desse ângulo, é possível ver que a vítima está rendida e com as mãos para o alto. Em menos de um minuto, os criminosos levam o carro, deixando o dono do veículo na calçada sem ter o que fazer. Quem aparece nas imagens é o Antônio. Ele conta que avisou que se tratava de um carro de trabalho, mas os criminosos não se importaram. Constrangido, revoltado, porque não tem segurança nenhuma mais aqui no bairro. É um bairro bom, bairro família ainda. A gente fica à exposição desses caras que vêm, dão tudo que é lugar, fazem o que querem e ninguém tem nada, não dá resposta nenhuma para a gente. O assalto aconteceu aqui na rua Guajuvira, uma região que, segundo os moradores, sempre foi muito tranquila. Mas essa realidade mudou bastante e para pior. Os dados do Instituto de Segurança Pública mostram que houve um aumento de 12% no número de roubos de rua. Já os roubos de carro aumentaram 25% e, na maioria das vezes, assim, na porta de casa. No dia do roubo, o Antônio voltava da casa da Juliana, a namorada dele. Ela mora perto e afirma que os casos de violência em Marechal Hermes estão fazendo até com que ela crie estratégias para não se tornar mais uma vítima. Não coloco meu carro dentro da garagem. Eu fico com medo de abrir o portão. Esse tempo que você demora abrindo o portão, colocando o carro, tenho medo que entrem comigo dentro da casa. Então eu deixo correndo na calçada mesmo e entro para a minha casa. O Leonardo, por pouco, não entrou para essa estatística. O caminhão dele quase foi levado por homens armados e, agora, ele fica com medo de circular pelo bairro. Tentaram assaltar meu caminhão, dois meliantes, numa moto, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Consegui sair e fugir. Todos reclamam da falta de segurança na região e sentem falta de um policiamento mais ostensivo. Hoje em dia, a gente anda com muito medo aqui. Nosso bairro clama por ajuda, clama por atenção e nós estamos vivendo momentos difíceis. Hoje em dia, eu tenho medo de sair, tenho medo de ir na rua e a população aqui em si também tem medo e porque estão passando a mesma coisa que eu estou passando, medo.